de trincha, exclusivamente trincha, só fabricamos nosso portfólio, é só trincha e nós trouxemos aqui uma trincha que nós temos aí, que é uma trincha bem diferenciada das outras trinchas ela é a mais baixa do mercado, ela tem deslocamento lateral de 60 cm, tanto hidráulica como mecânica e ela é uma trincha leve que faz o trabalho de uma trincha pesada por quê? Porque ela trabalha com o sistema de martelo dentado no rolo e aqui dentro da caixa internamente ela tem o sistema de contrafaca, que melhora ainda mais o poder de trituração e aí como eu havia dito para vocês, aqui atrás existem essas faquinhas que na poda, ou seja, para triturar o resto de poda essas faquinhas elas tem que permanecerem aí, para manter o material aí dentro, para poder ser bem triturada no manejo nós podemos tirar essas faquinhas aí, para fazer o manejo normal ela é uma máquina que ela consegue cortar de 0 a 6 cm de altura, através do rolo de apoio traseiro aqui nós conseguimos regular ele, é uma operação bem fácil, uma pessoa só consegue mudar isso aqui nós temos essa bucha, ela é uma máquina balanceada eletronicamente, o rolo dela é balanceado eletronicamente ou seja, essa máquina tem zero de vibração, não passa nada de vibração para o trator se existir alguma vibração no impacto, quando ela está triturando, que isso acontece, porque tem um impacto e ela tritura nós temos aqui no cabeçalho da máquina, essas buchas de Tecnil essas buchas para absorver o impacto, para que não passe esse impacto para o trator é uma máquina bem diferenciada, ela tem o sistema de giro livre dela, é no eixo cardan, não é na caixa ou seja, a reparabilidade desse giro livre é bem mais fácil, mais rápido e mais barato não precisa desmontar a caixa, não precisa trocar arrepentor, não precisa esgotar óleo então é um outro diferencial dessa máquina ela só tem, essa máquina é muito simples, ela só tem quatro pontos de lubrificação dois no rolo de corte e dois no rolo de apoio uma máquina bem fácil de manusear uma outra novidade que nós estamos trazendo é esse arrastelo hidráulico essa é uma novidade aí no mercado ele já vai limpando ali embaixo do café, ele já vai arruando e a trincha já vai triturando ele é facilmente acoprado, se quiser trabalhar arrastelando, limpando e trinchando, pode trinchar se quiser fazer só o serviço de trincha, tira ele fora e trabalha só com a trincha você tem ponder nela ou não? tem, nós temos lá no stand, estamos lá no chãozinho pra cá aí se vocês não terem poderem ir criando, tem um lato ali, eu vou passar a máquina pra vocês dar uma olhada pra vocês verem o trabalho dela, tá aqui logo nessa rua de cima que tem um lato aqui na frente é uma máquina muito lenta, ou seja, nessa situação aqui eu estou trabalhando com ela em terceira reduzida dá uma velocidade boa, nós temos, não forçamos o trator e temos uma economia de diesel muito boa né uma terceira simples, uma terceira reduzida, você trabalha numa velocidade bem legal aí com a mato tem rendimento tem rendimento, esse mato aqui ele tá baixo né, não tá um mato muito alto se tiver um mato maior que esse, mais alto que esse, melhor pra ela porque quanto mais matéria ela tiver, melhor é o poder de trituração dela qual o peso dela? o peso dessa máquina de 1,50 ela pesa 474 quilos tá, mas isso é o peso de levante né, o peso de arraste é outro peso né não é o mesmo peso né é uma máquina bem leve tá eu vou passar pra vocês, pra vocês verem o trabalho dela pode falar com uns galhos de café ali, pra gente dar uma olhada? claro, fica uma boa pode? fica uma boa é esse trem aqui é é é, sopa ele ó, faz o favor, sopa ele um pouquinho mais pra trás e onde ela vai pra trás isso aí tá ótimo ai de trás a gente a gente ele ó viva dele e ele ó ele ó ele ó ele ó ele ó Vamos lá. Vamos lá. Simiu tudo. Levanta para nós ver. Virou o trem. Moeu o trem mesmo. Desliga ela. Moeu o trem tudo mesmo. Virou farinha. Aquele galho ali é fino. Ela consegue triturar até 8 cm de diâmetro. Aquele galho ali é... É, ele é bem fininho para ela. Se você quiser derrubar uma rua de café dessa aqui, você pode derrubar. Empurra com o trator, uma lâmina na frente, ela vai trinchando atrás. A panela achando que ela estava enrolando, enrolando e eu chegar com os lamas aqui. Ela deixou a madeira lá para trás. Que beleza. Nossa, está tirando lá, não é? É. E o resto dos galhos. Gente. Tem shelter. A sal. A salva? Tava lá.